Senhoras e senhores, Rick de Boiol, o queridinho dos fashions. Olá, estamos de volta com mais uma entrevista com o novo queridinho do Brasil, o especialista em tendências Rick de Boiol. Senhoras e senhores, uma salva de palmas. Boa noite, boa noite, Brasil. Rick, o José Roberto de São Paulo pergunta, Rick, comecei a trabalhar numa empresa que exige o uso de terno e gravata, mas as sextas-feiras adota o Casual Friday, ou Sexta-feira Casual, que é para as pessoas irem vestidas de maneira informal. Para esses dias, o que devo vestir? Casual Friday, Sexta-feira Casual. Uso de terno, not requested. Objetivo, se sobressair. Peraí, Rick, essa eu não entendi. Sexta-feira, no terno e gravata, todos somos iguais. No Casual Friday, a personalidade aflora. É o dia que você tem a chance de impressionar seu chefe. Ah, olha, eu nunca tinha pensado nisso. Honey, você só faz perguntas, tá? Deixa que eu penso. Got it? É, bom, então conta. Como é que uma pessoa deve ir vestida no Casual Friday? Chinelo? Esquece. Nem pensar. Rasga a massa, joga no lixo. Bom, tudo bem. Mas o que você sugere? Tamanquinhos de queixa. Confortáveis? Not at all. Mas fazem uma super homenagem às vítimas do que isso nome. Tamanquinho, kimono e rosto pintado de branco. Não, peraí, Rick. Você tá querendo que o homem vá vestido de queixa no Casual Friday? Scandal. Scandal. É só o que eu posso dizer. Mas, Rick, não é um pouco arriscado? O rapaz que escreve acabou de mudar de emprego. Che, Rick. E vestido de queixa no Casual Friday é totally fashion. Totally up to date. Mostra que você tá ligado no cotidiano e tem uma super consciência. Mas, Rick... E se o seu chefe te mandar embora, forget it. Ele não entende nada de moda. Mas, Rick, será que a pessoa tá disposta a arriscar o emprego só pra tá na moda? Stop. Shut up. Who is the trendsetter here, baby? Quem é o especialista em tendências? Eu? Você? You? Me? You? Me? Me? Acho que sou eu, né, Sherry? Pode anotar aí. Em Paris, Nova York, Tóquio, Milão... Só o que se vai ver nos próximos guias são executivos virando gueixas. Em homenagem ao Japão. Casual Friday temático é o novo must. Toda dica. Beijo, beijo, beijo. Fui. Senhoras e senhores, Rick de Boial. A gente volta daqui a pouco. Não sai daí. A gente volta daqui a pouco.